Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, que preside esse expediente final, senhores deputados, senhoras e senhores, nos assistem das galerias, pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa e trabalhadores desta casa. Deputada Tia Ju, eu hoje participei de um momento, de alguns momentos na verdade, de uma atividade que vem sendo realizada desde o segundo semestre de 2014, pela Prefeitura de Niterói, que é a Prefeitura Móvel. Através dessa Prefeitura Móvel, o prefeito Rodrigo Neves e parte de sua equipe despacham durante uma semana inteira num determinado bairro da cidade. E isso, claro, agiliza e facilita uma série de questões e encaminhamentos que a população desses bairros tem em relação à Prefeitura. Isso vem sendo feito, portanto, há quase dois, há um ano e meio, aproximadamente. Hoje, ocupei parte do meu dia acompanhando algumas atividades da Prefeitura Móvel em Niterói, que nesta semana, desde segunda-feira até amanhã, está funcionando no tradicional bairro do Barreto, na zona norte de Niterói. E tive uma particular alegria que eu queria compartilhar aqui na sessão de hoje, com o Coronel Jário, inclusive, que dá a alegria da sua presença aqui entre nós. Em 2006, no dia 5 de abril de 2006, foi inaugurada a unidade do Colégio Pedro II em Niterói. Naquela ocasião, o Pedro II tinha quase 170 anos de existência. O Pedro II é uma escola criada em dezembro de 1837. Sua primeira unidade ali no centro funciona até hoje, na Marisol Floriano. Depois ele se expandiu em outras unidades. Mas a primeira unidade do Colégio Pedro II, criada fora da capital do Rio de Janeiro, foi a unidade de Niterói, que entrou em funcionamento no dia 5 de abril de 2006. Eu estava secretário de Educação, na época, do prefeito Godofredo Pinto. E tive uma participação grande na tentativa de implantar, na tentativa bem-sucedida de implantar o Pedro II em Niterói. Naquela ocasião, por parte do Pedro II, Niterói teve como grandes aliados o então diretor-geral, o professor, já falecido, Wilson Schoeri, seu secretário-geral à época, hoje reitor do Colégio Pedro II, o professor Oscar Alack, e a professora Denise Matos, que era assistente do professor Oscar na ocasião. Foi um grande momento na história da educação de Niterói, pela importância que tem o Colégio Pedro II, deputado Eleomar Coelho. Pedro II é um orgulho da educação nacional, uma referência até hoje no campo da educação básica, do ensino público, um corpo docente muito qualificado, e com projetos pedagógicos inovadores, há muito tempo, há muito tempo. Então, em Niterói, receber esta unidade federal de educação básica, tão tradicional, tão reconhecida, tão respeitada, foi, de fato, uma grande conquista. E eu, modestamente, participei desse momento, quando estava secretário de educação, naquela ocasião. Quando começou o governo do atual prefeito, Rodrigo Neves, e eu estava de novo secretário de educação, e também de ciência e tecnologia, o Colégio Pedro II tinha uma demanda, uma demanda de expansão da sua área física, tendo em vista que ele vinha funcionando, ele vem funcionando, já há algum tempo, nas dependências de um CIEP do Estado, no bairro do Barreto, como já disse. Na ocasião, foi importante, eu preciso fazer o registro histórico aqui, o então secretário de Educação e grande reitor da UFRJ, o professor Nelson Maculã, grande pesquisador brasileiro, ele estava secretário de educação do Estado, aliás, passou pouco tempo como secretário de educação do Estado, e, na época, eu fiz a negociação direta com o então secretário Nelson Maculã, representando a prefeitura, para que o Pedro II saísse de um prédio municipal pequeno, acanhado, onde ele funcionava, e fosse funcionar na independência desse CIEP, onde ele está até hoje. Mas, em 2013, já havia mais demanda de expansão, mais demanda de expansão. E aí, foi necessária a interveniência do atual prefeito Rodrigo Neves, numa mediação que foi feita entre o Pedro II, e, portanto, entre o Ministério da Educação e o Pedro II, já que ele é uma escola federal vinculada ao Ministério da Educação, ao governo do Estado, porque há uma grande área no Barreto, outrora ocupada por organizações militares, que foi abandonada, foi deixada pelo Exército, era uma área originalmente estadual, e a prefeitura tinha planos para aquela área, o governo do Estado tinha planos para aquela área, mas foi possível compatibilizar, deputado Osório, vários interesses naquela ocasião, de modo que um NACO, mas que para o Pedro II foi uma área respeitável, um NACO daquela área pudesse ser cedida ao projeto expansionista, ao elevado interesse público do Pedro II, para ampliar suas atividades em Niterói. Pois bem, por que faço essa breve retrospectiva? Porque justamente uma das atividades de que participei, no bairro do Barreto, foi a visita à obra de expansão, que está 98% concluída, quase tudo, Eleomar. Pedro II vai ter dependências de altíssimo nível em Niterói, nesta tal área, que foi negociada pela Prefeitura de Niterói, sob o comando do Rodrigo, com o MEC e com o governo do Estado, nesta tal área, o Pedro II fez investimentos da ordem de 15 milhões de reais, e é um lindo prédio, é um lindo edifício escolar, que o bairro do Barreto, que é a zona norte de Niterói, recebe, para que o Pedro II não só continue, mas aprofunde, qualifique ainda mais, diversifique ainda mais as suas atividades pedagógicas, educacionais, culturais, ali naquela região. Eu quero aqui também aproveitar para fazer duas ponderações. De um modo geral, compartilho aqui uma notícia positiva, muito positiva, mas tem duas ponderações que quero aqui fazer. Ao fazer a visita minuciosa dessa obra hoje, ao lado do Prefeito Rodrigo Neves e do Presidente da Câmara Municipal de Niterói, vereador Paulo Bagueira, constatei que uma parte da expansão não pôde ser viabilizada nesse orçamento de 15 milhões. Que parte é essa? é a parte destinada à construção de um grande anfiteatro para 400 pessoas. Tem um auditório já construído para 120 pessoas, mas há um anfiteatro que, a meu ver, cumpriria um papel que seria muito mais de ser um anfiteatro escolar, o que já é grande coisa, que as crianças, os adolescentes na escola precisam também se formar a partir da cultura, precisam se apropriar dos diferentes bens culturais da nossa rica diversidade cultural. Aqui o deputado Eleonar Coelho é um praticante e um conhecedor, por exemplo, do samba, que é uma das nossas maiores manifestações culturais. Então, acho muito importante que na escola haja esses espaços para que os alunos se formem, apreciem, desenvolvam o seu prazer estético na apreciação, na fruição dos bens culturais que são produzidos coletivamente e devem ser apropriados coletivamente. Porém, esse anfiteatro ali no Pedro II pode ser mais do que um anfiteatro escolar, porque ele pode ser o primeiro anfiteatro da Zona Norte de Niterói, o primeiro grande espaço cultural para que a Zona Norte de Niterói tenha peças de teatro, tenha shows, tenha concertos, tenha todo tipo de manifestação artística que se pode fazer num equipamento como esse com capacidade para 400 pessoas. Isso tem uma previsão orçamentária de 3 milhões de reais. Então, eu vou aqui usar essa tribuna, mas já combinei com o prefeito Rodrigo Neves, conversar com deputados das diferentes bancadas, tem relação mais direta com o Niterói, para que a gente possa fazer um apelo ao Ministério da Educação, para que essa obra tão importante, já praticamente concluída, possa ter esse plus, esse acréscimo, que representa 3 milhões de reais do ponto de vista orçamentário e financeiro, mas representa muito mais do que isso do ponto de vista do impacto cultural, do ponto de vista do impacto educacional, que pode representar não apenas para a escola, mas sobretudo para a Zona Norte de Niterói, em especial para o bairro do Barreto. Essa é a primeira ponderação. E a segunda ponderação, eu me dirijo aqui ao meu querido amigo, reitor do Pedro II, Oscar Alack, ao reitor substituto, que é o diretor da unidade de Niterói, professor Marcelo Scaldeira, grande historiador, que a gente possa também, a partir desta expansão, ter expansão física e qualificação das instalações físicas, que a gente possa ter também uma expansão de vagas, de vagas. Hoje o Colégio Pedro II de Niterói tem um efetivo dissente de 600 alunos. 600 alunos. Mas, com novas instalações físicas, com novas salas de aula, eu acho que é possível, de maneira planejada, de maneira sustentável, se pensar numa expansão, porque penso que seria para a comunidade da Zona Norte de Niterói, para a cidade como um todo, e para o conjunto de famílias que desejam ver os seus filhos matriculados nesta que é uma das mais importantes e tradicionais escolas públicas do Brasil, porque lá estudam alunos de toda parte, que a seleção é feita por um edital, um edital público, portanto, não são alunos apenas de Niterói, não são alunos apenas do Barreto, são alunos de todo lugar, dependendo de quem dispute o edital, dispute a vaga. Portanto, eu acho que seria uma grande frustração que se tivesse conhecimento desta grande notícia, desta bela notícia, que é a expansão do Pedro II de Niterói, mas que essa notícia não viesse acompanhada de uma expansão de vagas para que se democratizasse ainda mais o acesso a essa escola pública federal. Portanto, faço aqui um balanço rápido dessa participação, hoje, na Prefeitura Móvel de Niterói, visitando a obra do Colégio Pedro II, destacando como foi importante a luta que travamos há 10 anos e a inauguração das novas dependências está propositalmente marcada para o próximo dia 5 de abril, quando o Pedro II de Niterói completará exatos 10 anos de funcionamento. Quero ressaltar como foi importante a articulação feita pelo Prefeito Rodrigo Neves logo no início de sua gestão, costurando com o MEC, costurando com o Governo do Estado uma parte daquela área para que o Pedro II se expandisse, mas quero ressaltar também a importância de que a gente complete os investimentos para ter um grande anfiteatro no Colégio Pedro II de Niterói e na zona norte da cidade e ao mesmo tempo que essa expansão física, essa qualificação física do colégio possa também se fazer acompanhar de um número maior de vagas e consequentemente aumentando as possibilidades de acesso dos estudantes de ensino médio, quem sabe no futuro de ensino fundamental, a esse grande educandário público. Muito obrigado, senhora Presidenta, do que eu queria comunicar na sessão de hoje.